E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje galera vos trago o novo Bugatti, mano, Bugatti Divo 2019 E é o novo lançamento aí da Bugatti, que terá, que só vão fabricar, só vão lançar, só vão fabricar 40 unidades, 40, só 40 Então apenas 40 pessoas nesse mundo terá o privilégio de dirigir essa beldade aqui, e é lindo demais, mano É uma mistura de Bugatti Chiron com o Veyron, mano, é lindo demais Então será fabricado apenas 40 unidades desse carro e ele custará 24 milhões de dólares em um carro que pode atingir aí 420 km por hora Bom, as fotos que eu vi, ele tá igualzinho, a diferença é essa roda, essa roda aqui que o cara criou não tá igual a que eu vi no site, falando a respeito do carro Mas em relação ao design aqui, né, tá igualzinho, mano, você observa que aqui atrás parece muito, né, com o carro que tá no jogo, né, mano Tem um carro aí que realmente parece um Bugatti Olha aí a frente desse carro, mano, olha aí a frente desse carro E hoje seguinte nós vamos colocar um carro de 24 milhões de dólares Uma mega rampa, certo? E vamos testar aqui a velocidade dele pra saber quanto que ele pega Depois eu vou trazer um vídeo aí, um outro vídeo, tentando ultrapassar aí a velocidade do som Beleza, galera? Olha só a parte de dentro Não tá perfeito, ó, como vocês podem ver, ó, não tá perfeito A parte de dentro, né Saiu duas versões desse carro aqui, mas... E as portas elas abrem assim pra cima Que interessante, né Tem essa bandeira da França, não entendi A Bugatti é da França? Sinceramente eu não sabia, mano É a bandeira da França ali embaixo, né, ó E no carro original também tem essa bandeira aí A única coisa que, como eu disse pra vocês, diferente, é a roda Eu posso até mostrar pra vocês aí no finalzinho do vídeo Como que é a roda do que eu vi no site aqui Beleza? Então, eita Primeiramente, vamos saber aí quanto que atinge esse Bugatti aqui Né, ele não tá mexido, mas parece que tá bem rápido, ó Ó, tá bem rápido E aí, ó, ele tá bem rápido mesmo Bom, pra isso nós vamos pro retão E depois, lógico Vamos, é... Tentar Ou melhor, vamos descer A Mega Rampit, né, moleques? Então, ó, seguinte Vamos carregar aqui Cadê? Long Mano, você não tem noção do sono que eu tô, né Eu tô com o sono todo desregulado, velho Todo desregulado Tipo, eu tô... Não sei se vocês são assim Acho que não, a maioria de vocês estudam Acho que... É... Não deve ter... Tá tão desregulado que nem eu, mano Tipo, eu tô dormindo 11 horas, mais ou menos Apago, assim, do nada Apago Aí acordo 2 horas da manhã Aí pego o iPad, fico olhando E fica acordado o dia inteiro Normalmente, quando chega, assim, umas 10 horas 10 horas, assim, mais ou menos Da manhã 11 Eu pego no sono Vou até as 4 da tarde Aí eu fico destruído o dia inteiro Não consegui ir pra academia Não consegui fazer nada Só levanto pra fazer vídeo Mas hoje eu não dormi, velho Então eu tô destruído E fui pra academia Ai, velho Não faça isso, garotos e garotas Só vai ficar que nem eu Bom, enfim Bora pegar o retal aqui E lembrando, galera Que as minhas redes sociais Tá aí, ó Nos comentários O Instagram O Twitter É... Me segue lá Eu não sou um cara midiático Eu não fico postando Tudo que eu faço E... No Instagram Mas eu gosto de postar Algumas coisas lá Tipo, academia Eu gosto de postar Eu curto Eu coleciono tênis de basquete Se você não sabe E eu venho recebendo Algumas peças aí Faz um tempo que eu não comprava Eu comecei a comprar de novo E eu tô postando lá Então se você curte Quiser saber mais um pouco Sobre isso Vai lá Me segue lá Beleza? Beleza? Então bora Acelerar aqui Acelerar Acelerar Olha esse Bugatti Vamos ver quanto que esse Bugatti Vai pegar aqui na pista Já tá na casa dos 270 Vai pegar os seus 300 Será que vai pegar os 420 Que tá no... No site? Eu acho que sim Ou talvez não Ó Apesar que ele não tá Atunado no máximo também, né? Mas é um carro lindo, mano Olha esse carro, velho Quem será os 40 Boneco que vai... Pegar um carro desse Vamos turnar ele? Vamos turnar ele? Deixa eu chegar aqui no final É, ó 333 km por hora Ele deve tá limitado, né? Ele deve tá limitado Ó o farol Ó o farol Vamos turnar aqui Pra ver se vai ter alguma diferença Alguma coisa instalou aí E ficou bugado Vai, vamos ver agora Eita Vamos ver se ele vai passar Tá vendo? Tá bugando, ó Alguma coisa que instalou no carro Que bugou Ó, já tá na casa Já passou aquela velocidade, hein, galera Já passou aquela velocidade Com ele customizado Agora eu acho que vai bater os 400 Será que pega os 420? Será que pega os 420? Não Vai tá bem mais rápido, né, mano? Olha isso 490 490 390 Vai, pega o 400 400 400 400 400 km por hora Enfim Vamos carregar aqui a mega rampa Vamos descer a mega rampa Só pra ver Como que ele vai se sair Beleza? Bom, galera Tamo aqui na mega rampa Essa bagaça tá bugada ainda, mano Vamos ver quanto que o Divo vai pegar aqui, hein Vai Opa, segura, segura o Divo Segura o Divo Segura o Divo Vai, Divo Vamos ver 400 400 e... Alguma coisinha Nossa, mas ele vai longe, hein Vai cair Beautiful na rua Quer ver, ó Ó Ó, como é que rampa com um carro de 24 milhões e cai Beautiful Nossa, velho Caraca Meu Deus Tá caçando Caraca, moleque Você é doido, tio Bateu o cara ali dentro Vamos ver se é outra, galera Bugatão Divo Na mega rampa mais alta do planeta Vamos ver como é que ele se sai Já tá na casa dos 400 Vai pegar 500 500 530 Uou 500 alguma coisa Seguinte, galera Vou descer aqui Pegou 500 km por hora Vou dar uma editada nesse carro aqui Pra que ele desça a milhão Ó, galera Voltamos aqui E dessa vez Vai ser a última Já tá subindo a 500 km por hora, velho Vamos ver quanto é que a gente consegue pegar Eu acho que a gente vai conseguir pegar mais dessa vez, hein Vamos ver Vai Ó Vou usar a habilidade do Franklin Pra pegar mais velho 700 800 1k, 1k, 1k 1k Ih, bateu Ih, o boneco morreu, velho Caraca Pegamos 1k Bateu aqui no boneco Morreu Galera, espero que vocês tenham gostado Eu vou tentar bater o recorde na velocidade Com o Bugat Divo 2019 No próximo vídeo, beleza? Se gostou, clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma próxima Fui